Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu vou fazer um tutorial pra vocês de como fazer a segunda via do passaporte No consulado brasileiro lá em Nova York Mas antes, se você não é inscrito ainda, chegou agora no canal, seja bem-vindo Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? E já deixa o seu like pra ajudar na divulgação do canal, beleza? Então, bora lá pro tutorial Então eu vou falar dos documentos necessários aqui, né? É, lembrando que você tirar a segunda via e fazer um passaporte é a mesma coisa aqui Pelo menos no consulado de Nova York, né? É o mesmo procedimento Então você vai precisar de dois documentos brasileiros, né? O primeiro documento vai ser o comprovante de identidade e naturalidade, né? Aí eles falam aqui, traga pelo menos um dos documentos abaixo Então vou citar os exemplos de documentos que é aceito, né? Então, RG, né? Tem que ser um RG do Brasil Passaporte, se você tiver ainda Se for roubado aí já é outro caso, tá bom? Ou se você perdeu é outro caso, tá? Mas carteira de habilitação do Brasil, né? De dirigir, né? Ou a matrícula consular, se você já tiver, né? Que vai ser o tutorial de amanhã, tá bom? Do vídeo de amanhã que eu vou falar sobre isso O segundo comprovante é um comprovante de nacionalidade, né? Então você pode trazer pelo menos um dos documentos Lembrando que não é todos os documentos, tá, gente? É dois documentos que você vai apresentar, né? E aí eu tô dando o exemplo desses documentos que você tem que ter aí, né? Certidão brasileira de registro de nascimento ou de casamento, se você tiver, né? Se você alterou o nome, é necessário que tenha um novo nome Todas essas informações eu tô tirando aqui do site do consulado de Nova York, tá bom, gente? Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês consultarem lá também Mas é que eu tô dando mastigado pra vocês, né? Pra brasileiro naturalizado tem que ter uma cópia e o original da naturalização, tá bom? Se você nasceu em outro país e naturalizou brasileiro, né? E precisa disso, né? Lembrando que, como são dois documentos, tem que ser um diferente do outro, né? Você não pode apresentar o RG pra nacionalidade e naturalidade, né? Tipo... Terceiro documento é o recibo de entrega de requerimento, né? Que eu já vou mostrar ele aqui pra vocês É um formulário que você preenche online, né? Que é nada mais um formulário pra quando você chegar lá, entregar pra eles E começar o processo aí pra fazer o seu passaporte, tá bom? Você vai precisar também de uma foto de passaporte Aqui nos Estados Unidos o padrão é 2x2, né? Uma foto de 2 polegadas por 2 polegadas, né? Já vou falar como que você tira essa foto aqui se você não tiver, tá bom? Money order, né? É uma ordem de pagamento Você vai no correio americano Vou mostrar também como que faz isso Porque eu não sabia, né? Eu vou mostrar aqui nesse vídeo como que faz também Super simples, tá bom? Mas você paga uma taxa de 120 dólares Pra você tirar o passaporte aqui no consulado, beleza? E mais um documento Homem de até 45 anos Precisa mostrar o certificado de dispensa de incorporação, né? Que é quando você vai servir o exército lá, né? É aquele... É um documento que mostra que você foi dispensado, né? Tem a sua foto lá, tá? Beleza? Então vamos lá, gente Vou mostrar aqui como é o formulário, tá? O que tem que preencher aqui Mas não vou me aprofundar muito Porque tá tudo em português E é bem fácil de preencher, tá bom? Basicamente colocar seus dados aqui, né? Essa daqui é a página aqui, ó Do consulado de Nova York, né? Você vem... Clica nessa parte de passaporte aqui, né? Vou mostrar desde o começo, ó Passaporte Aí tem todas as informações aqui Documentos necessários, né? Aí maiores de 18 anos Clica aqui Aí tem aqui, ó Formulário online e protocolo, né? É bom você ler tudo isso aqui direitinho Que aí não tem erro, tá? Mas vamos aqui, direto aqui, ó Clique pra ler as instruções E acessar o formulário online Beleza Aqui, é a página que eu tava, né? Formulário online Formulário de passaporte Instruções, né? Pra solicitar ou renovar o passaporte Você clica aqui, ó, né? Aqui tem uma informação importante Não é necessário digitalizar os documentos Ou a foto, tá bom? Porém, a apresentação dos documentos originais E da foto é obrigatória na hora da solicitação, né? Então, você vai ter uma parte lá Que você pode upar os documentos digitalizados, né? Por exemplo, você escaneou Você tem todos os seus documentos Você pode upar eles lá Mas, mesmo assim Você precisa tirar a foto E colar ela no formulário E levar ela lá, tá bom? Então, você upar esses documentos aqui Não te isenta de levar eles digitalizados Ou seja, então nem precisa upar os documentos Eu upei porque eu já tinha, né? Mas depois eu fui ver essa informação depois, né? Então, eu já tô passando ela agora pra vocês, né? Não precisa digitalizar nada, tá bom? Então, vamos continuar aqui Clico aqui, recebo de entrega de requerimento, tá? Aí ele fala aqui de melhor navegador BVB, né? É esse aqui que é o documento, tá? Vou mostrar pra ele pra vocês Na hora que eu imprimir lá Aí ele fala aqui pra você Não recortar a fotografia Mesmo que ela não couber Porque ela não vai caber aqui, ó Isso aqui é o espaço de uma foto 3x4 A foto 2x2 vai dar metade dessas barras aqui, ó Quando você colar ela Vou mostrar pra vocês Ele tá falando pra não cortar a foto Tem que colar a foto do jeito que ela vem, né? Aí depois você lê as instruções Você clica aqui pra começar o formulário Então, vamos lá Aí essa aqui é a página do formulário, né? Formulário, lululá, né? Aqui, aí você vem aqui Passaporte Tem a opção de continuar Se você começar e quiser pausar Pra continuar depois, tá bom? Mas vamos aqui, passaporte Aí tem as orientações Passaporte, ó Fotografia, assinatura dos documentos Podem ser digitalizados através desse formulário Pode ser, pode ser Mas você vai precisar levar do mesmo jeito, tá bom? Então, eu tô falando já pra não fugir essa informação Preenchimento do formulário É o passo inicial na solicitação de um documento, né? Você tem que preencher o formulário Não tem jeito, né? O recibo gerado ao final Desse formulário Bem como os outros documentos Deverão ser apresentados no consulado Onde a sua solicitação será processada Em até 90 dias após o preenchimento, né? Mas isso aqui você preenche Leva tudo lá Sai na hora o passaporte, beleza? Pra iniciar um novo requerimento de passaporte Clique no botão iniciar novo requerimento, beleza? Ah, tá, vamos direto aqui Porque isso aqui não importa pra gente Tá bom? Iniciar novo requerimento aqui Aí você vai colocar Prénome Prénome, gente É todos os seus nomes iniciais, né? Tipo assim, você tem quatro nomes Você tem três pré-nomes e o sobrenome Tá bom? Então Isso que é o prénome Por exemplo, o seu nome é Ana Júlia do Santos Nascimento, né? Então Nascimento é o seu sobrenome Os outros três nomes são pré-nomes, beleza? Só pra deixar claro aí Você não colocar só o seu primeiro nome E o seu último nome Sai no passaporte só com dois nomes, beleza? Então, pré-nome, sobrenome Data de nascimento, estado civil, né? Sexo E se possui nomes anteriores Por exemplo, nome de solteiro Sim ou não, né? Local de nascimento País, blá, blá, blá Tá tudo em português, tá, gente? Não vou ficar me aprofundando nisso daqui, não, né? Dados da mãe, ó Você vai precisar O país aqui, por exemplo Você vai clicar aqui Aqui as suas nacionalidades, né? Se você tiver mais de uma nacionalidade Dá pra você escolher aqui o país, né? Por exemplo, sei lá Sou da Alemanha, né? Tenho a nacionalidade da Alemanha Coloca aqui e Coloca pra cá Ele vai trazer pra cá, beleza? Ou então Se você quiser tirar Você clica na setinha Que ela sai, tá bom? Dados do pai Mesma coisa Prénome, sobrenome Tá bom? É... Paz de nascimento B, B, B Representante legal Só se uma pessoa Terceira for fazer pra você, né? Então você coloca Não informada aqui, beleza? Você pode... Você mesmo tá vendo Meu vídeo aqui Pra você fazer sozinho, tá bom? Precisa de outra pessoa E tipo de apresentação Se você vai pessoalmente, né? Então coloca pessoalmente, beleza? E se você mesmo Vai retirar o documento E aí você coloca sim Tá bom? Aí você vai clicar em próxima Aqui vai ter... Deixa eu ver Os dados que vai ter aqui Documentos Você vai preencher Esses documentos Dados profissionais Se você quiser Não é obrigado, tá? E contatos Duas pessoas de contato No Brasil Nos Estados Unidos Onde você tiver Contato de emergência Tá bom? Pro consulado T E aqui Dados biométricos E documentos digitalizados Se você quiser Eu falo pra você Que não precisa, tá bom? Não precisa Porque tá escrito aqui E você só vai precisar Levar no consulado Os documentos originais Beleza? Então basicamente é isso De documentação Vou mostrar pra vocês agora Onde você pode fazer A foto de passaporte Beleza? E também onde você pode Imprimir o formulário Tô indo lá tirar foto Na CVS Pro passaporte Se eu não me engano Vai custar 15 dólares Não sei quantas fotos vem Então vamos dar uma olhada lá A CVS também faz impressões Então vou imprimir o formulário lá Que a gente já preencheu, né? Pra poder levar no consulado Lá com a foto colada nele Lá com a foto Então as fotos do passaporte Deu 14,99 E a cópia deu 19 centavos, né? Sempre que vocês precisarem Imprimir alguma coisa, né? Recomendem na CVS Porque é o lugar mais barato É 19 centavos Nos outros lugares vai ser De 50 centavos a 1 dólar Aqui em Newark, né? Então preenchido o formulário aí É só ir agora no correio Tem que ser o correio dos Estados Unidos Tem duas filiais aqui Vou colocar na descrição O endereço das duas Mas a mais próxima da minha casa Era ali na Mulberry Aí eu fui lá Vou mostrando o vídeo pra vocês Como que faz o Money Order Aqui é o prédio do Correio, né? Essa comunidade que é mais próxima Da minha casa, né? Então vim nessa daqui Mas tem duas Vou colocar aí na descrição Pra vocês Olá, eu preciso o Money Order 120 120 É isso? É isso, sim 120, 120 Aqui é o Money Order, né? É esse daqui que é o atual O exemplo, né? Agora eu só preencher aqui Com os dados do consulado Então pra preencher Isso daqui é bem simples, né? Você só coloca aqui O consulado geral do Brasil, né? Tem que escrever assim Em inglês, tá gente? Aí que mais você vai preencher aqui? O from Você vai colocar o seu nome, né? E o address O seu endereço Só isso Então tá Com todos os documentos em mãos Agora é só ir no consulado brasileiro Lá em Nova York, né? Eu vou deixar o endereço Na descrição também E vou dar a dica de ouro Que foi uma segurança Que falou pra mim Segurança americana lá Melhor horário pra ser atendido lá, né? O horário que eles te dão na internet É das 9 às 2 da tarde, né? A distribuição de senhas E só na quinta-feira É das 9 às 11, tá? Então se você for na quinta-feira É um pouco mais cedo, tá? Mas o que acontece? Todo mundo vai de manhã, né? E aí acumula aquela fila enorme, né? Aí a segurança falou pra mim Que o melhor horário é depois do almoço Tipo uma hora da tarde, né? Porque Dá uma às duas Eles ainda distribuem senhas Então Você só chega lá A maioria da galera Que foi de manhã Já vai ter ido embora, né? Você vai chegar lá E praticamente ser atendido, tá bom? Então essa dica que eu dou aí, né? O passaporte sai no mesmo dia, tá? Quando você chegar lá Você vai chegar lá Vai Com os documentos Vai no guichê lá Vai entregar pra moça Vai te dar uma senha Você vai esperar te chamar Com essa senha Depois vai lá de novo Entrega os documentos Pra pessoa que estiver te atendendo lá Aí ela vai checar seus dados lá E vai falar pra você aguardar, né? E aí Depois de um tempinho ali, né? Acho que foi uma meia hora O passaporte tava pronto, né? Tanto aqui É um passaporte antigo, né? Tem até o bagulho aqui Quando eu vim pra cá E esse aqui Esse aqui é o novo Do Mercosul, né? Qual que vocês acham mais bonito? Eu prefiro esse daqui, né? Tanto que eu acho que O presidente novo mudou, né? Vai voltar pra esse daqui, né? Eu pensei que eu já ia pegar Igual esse daqui, né? Mas peguei esse aqui Esquizinho Do Cruzeiro do Sul, né? Mas beleza O que importa é o conteúdo, né? E que eu tenho um documento válido Tá bom? No mais é isso, gente Muito obrigado por assistir Espero que esse vídeo ajude você aí Que pretende Renovar seu passaporte, né? O meu era de 5 anos Esse aqui vale 10 Agora, muito melhor, né? Se você gostou deste vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito ainda, beleza? Estamos a meta de 2 mil inscritos, né? Acho que mais um mês A gente alcança a meta aí Se Deus quiser Tá bom, então? Muito obrigado por assistir até aqui Eu sou o Nehru E te vejo no próximo vídeo Bye, bye